Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida, que seu filho vai voltar Espera, minha mãe, estou voltando Alô, amigos do Coração Violeiro, estamos de volta mais uma vez aqui com vocês Um grande abraço a você que nos acompanha aí através da internet Um abraço a você que está aí do outro lado da televisão no domingo de manhã Ou de repente na sexta-feira à noite E como eu vinha falando para vocês Estamos voltando aos poucos com as duplas E hoje trazemos eles que vêm lá de Pinhal de São Dento São Cunhados e cantam muito bem São jovens, bonitos Estão aí fazendo o maior sucesso em toda a região do Oeste do Paraná Oeste de Santa Catarina Oeste do Paraná Enfim, vamos conversar com o Rafael e Daniel Tudo bem? Tudo bem É um prazer enorme para nós estar aqui A gente só tem a agradecer pela oportunidade De estar aqui mostrando um pouco do que a gente sabe, faz Isso aí gente, também em nome da Rafa E eu também, a gente tem que agradecer do coração Por estar aqui hoje com vocês Fazendo aquelas modas boas aqui Nós que agradecemos a Rafael e o Daniel Eles vieram lá de Pinhal de São Dento E aquela programação toda para vir gravar E tá, pede licença no trabalho Dá para sair um pouco mais cedo Não é assim que funciona? Sim, é É, fizeram uma boa viagem Graças a Deus foi tudo certo A gente veio tranquilo aí Deus junto com nós, né? Então, só alegria Agradeço aí, em especial Ao meu amigo Sérgio de Unicates O Papai Noel, né? O Papai Noel de verdade O Sérgio que comentou de vocês, né? E eu fico muito contente que o pessoal Da imprensa em geral Vem indicando os músicos da região E o pessoal tá vindo O pessoal faz questão de gravar no coração de eu ler É isso aí, agradecer ao Sérgio, né? O Sérgio indicou, como você falou Indicou para a gente estar aqui E graças a Deus foi tudo certo A gente veio aqui, vamos gravando aqui Fazendo aquelas modas, né, Rafa? Sim Graças a Deus tudo indo bem Que legal Então vamos quebrar o gelo aí Que o pessoal tá aí, ó Apreensivo, louco Para ouvir a voz em vocês Então vamos de Milionários Isso é rico? Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Olha que beleza E hoje o nosso programa De um jeitinho diferente Um jeitinho mais romântico Que particularmente gosto muito Um beijão aí pra minha esposa Mari Pra esposa do meu diretor Rui Machado Dona Elza Um abração não perde um programa Então me diga Como é que nasceu A dupla Rafael e Daniel Então a dupla Rafael e Daniel Foi assim Eu já tenho um novo trecho da música Sempre toquei Fui músico Foi em banda Toquei algumas bandas da cidade Pode contar o nome das bandas Primeiro comecei tocando Com aquela bandinha da cidade Sabe como é que é Aí ele começou tocando Eu era baterista na época A banda Los Calentes Até quero mandar um abraço Pra eles lá Pra Ademaro, Matheus, Nelson, Fernando Los Calentes Los Calentes E eu ouvi falar Já ouviu falar Já ouviu falar Já são bons E toca até o fundo da grota Mas aí ó Senão não adianta Mas é isso aí Aí comecei tocando com eles Comecei com 10 pra 11 anos Aí Dali eu fui pro Sertanejo Versitário Aí eu comecei a tocar com o Lucas e Diego Uma dupla lá de Ampério Lá Que são parceiros nossos Aí comecei a tocar com o Lucas e Diego Aí fui tocar Toquei com o Fred Gabriel Toquei com o Junior Rio Rafael Outra cúpula sertaneja na região Eu era baixista Aí toquei com o Bob Robson também Que até quero mandar um abraço pra eles Bob Robson Já estive conversando com eles Vamos ver se uma hora dessa Eles aparecem por aqui Com certeza Logo que eles estiverem na região Eles vêm aqui Com certeza Aí até então Vai pra lá Vem pra cá Conheci a irmã da Rafael Sim A Franciele O Destino É o Destino Conheci ela ali Aí a gente casou Comecei a namorar A gente casou Aí deu a casa Da Rafa Ir morar lá com nós E daí a Rafa foi pra lá Morar com nós E daí Dali a gente começou Vamos começar a cantar Eu e ela lá também Que é o que ela vai falar Todo mundo que ela trabalhou E aí a gente começou a cantar na igreja Que a minha mãe Ela é muito influente Lá também Na equipe de canto Eu sempre toquei também Aí foi ali A gente começou a tocar na igreja Aí a gente já começou a tocar Na roda de amigo ali Cantar os dois juntos E todo mundo Basta Tem que fazer duplo Não sei o que Nós já tinha essa ideia Até que deu certo E tamo aí Que legal É isso mesmo Rafaela Conta um pouco aí Ela não contou antes Assim só pra quebrar Ela é antiga De nada Aqui nós estamos em casa Eu cantei em três bandas já Eu comecei em 2017 Cantei com a banda Em Balos da Noite Cantei com a banda América Que é uma das maiores bandas Do festival que tem E cantei na banda Destaque também E depois saí Fui pra banda Planeta Sol Aí eu tenho um filho também Por isso que eu tive que parar Por um lado Porque as viagens Eram muito longas E daí que a gente decidiu também Fazer a duplo Por esse motivo Mas eu cantei em bandas Assim Que legal A banda América Do meu amigo Darcy Zateira Bandas conhecidíssimas Em Balos da Noite Banda Planeta Sol Conheço Também tive minha Minha fase de bandas Aí no meu tempo A gente falou Bandinha de cidade Toquei muito na cidade De Marmelera Ali foi onde eu Toquei em bandas de Beltrão Mas em Marmelera Tocava Comecei com 16, 17 anos A banda Califórnia Daí depois Vim pra Beltrão Que era a banda São Marino Do meu amigo Rogério do Sandro Enfim E aí Foi Tive minha banda Que foi a Destaque Musical Show Na época Isso eu tô falando Na época dos anos 90 Eu já tô Meio Meio rodado Já de música Eu tocava Por incrível parecer Só experiência Isso Eu era trompetista E trombonista Nas bandas que eu tocava Mas vamos botar a música Na conversa O que nós vamos ouvir Agora de vocês Vamos descer um com o X Então Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso num quarto Com grades de aço Estão dizendo que matei Por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com o X Meu Deus Não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado A luz Beleza Olha que bonito Jovens que cantam músicas Daquele tempo Essa música ainda Deve ter sido gravada Eu acredito que antes Dos anos 80 Gilberto Gilmar Então vocês estavam me contando Comer algum do risoto Então Nessa vida Muito Como se diz Hoje vai ter Rodízio do risoto Estava até para adivinhar Vindo o ônibus Pensando Hoje é risoto De novo Um risoto bem feito Não tem coisa melhor Só que A gente fala Tudo que é demais Não é bom Eu sou fã Zastra e risoto Eu também gosto de mais Eu também era Bem fã Até começar Eu tô falando Eu acho assim Mas é isso aí Mas que legal E Vocês querem mandar Um abraço especial Para os familiares Fiquem bem à vontade Em relação Eu quero mandar um abraço Para minha irmã Que está nos assistindo Para a mãe do Daniel Para o meu filho Para o pessoal Da Manda Planeta Som Enfim Para todos que estão Nos assistindo Um beijão Eu quero mandar um abraço Para toda a minha família Também Minha esposa Meus pais Minha irmã Minha cunhada Enfim Todo mundo que eu sei Que está lá assistindo nós E também quero mandar Um abraço Para todos os nossos patrocinadores Que estão dando aquela força Para nós Graças a Deus Todo mundo está ajudando A gente até agradecer de coração E também quero mandar um abraço Para a dupla Lucas e Diego Que logo logo Vai ter novidade De Rafael e Daniel Lucas e Diego Desejar um abraço E só agradecer Muito obrigado É isso aí Lucas e Diego Olha as portas Estão abertas Aqui do coração De eu ler E vamos mandar uma música Para todos os abraçados Aqui pela dupla Rafael e Daniel É isso aí É isso aí Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outras Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Lutar com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Criás que ainda Lhe posso ajudar Fique aí Que nós já voltamos Momentos de alegria De lazer Descontração No churrasco Com a família Seja inverno ou verão As crianças brincando Olha só quem chegou O Totó avisando É a vovó e o bobo É fácil ser feliz Pensando em economia Que tal ser autossustentável em energia E economizar até 95% na fatura Com a Espectro Energia Solar Você utiliza a fonte de energia Limpa e inesgotável Os painéis fotovoltaicos Proporcionam economia Qualidade e segurança E ainda protegem o meio ambiente Energia Solar A energia do presente Espectro Energia Solar Em Marmeleiro Na Dambos de Piva 964 Chame um representante 3525 2732 Aqui no Pub Cristal Você tem uma opção De um local agradável Com ambiente totalmente climatizado Para você frequentar Com os amigos Familiares E conhecer é claro Gente bonita E as reservas Você pode fazer através do fone Ou também através do e-mail Que está aparecendo aqui na telinha Pub Cristal Em anexo ao Cristal Palace Aqui na Romeu Lauro Verlang No centro de O melhor churrasco da região Você confere na churrascaria Marabá Espeto corrido Rodízio de carne Zibife completo Na rua Ponta Grossa Número 1913 No centro de Francisco Beltrão A churrascaria Marabá Também possui o centro de eventos Marabá Com capacidade para 5 mil pessoas Promoção Afubra 65 anos A cada 400 reais em compras na Afubra Você ganha um cupom para concorrer a uma Amarok E a um T-Cross 0km Afubra 65 anos sempre com você A Tinta Sul tem para lhe oferecer As melhores marcas, preços e condições Texturas, grafiatos, massas PVA e acrílica Esmalte sintético e acessórios para pintura Compre em até 5 vezes no cartão Ou à vista com preços especiais Tinta Sul Venha nos visitar Aqui na Avenida General Osório Bairro Cão Em Francisco Beltrão Telefone 3552564 Na Mazoquim Ferramentas Você encontra a melhor loja de ferramentas Do sudoeste do Paraná Aqui temos máquinas elétricas Motosserras Roçadeiras Lavadoras de alta pressão E muito mais Toda a linha de abrasivos Você encontra na Mazoquim Ferramentas E também os equipamentos de segurança Mazoquim Ferramentas Na rua 3 de Maio, número 30 Em frente a Camilote No centro de Beltrão Fone 3524-0183 Restaurante Pequim Há mais de 25 anos Servindo a melhor culinária chinesa Com dois endereços em Francisco Beltrão No Shopping Aquários E na Avenida Porto Alegre Restaurante Pequim Referência em gastronomia No sudoeste do Paraná E o supermercado da Láqua Em Marmeleiro Conta com atendimento diferenciado Produtos de qualidade E é claro As melhores condições de pagamento Frutas e verduras fresquinhas Selecionadas diariamente Pra você aproveitar O setor de açougue Que conta com cortes selecionados E o supermercado da Láqua Também conta com ambiente climatizado Supermercado da Láqua No centro de Marmeleiro A leite Simbala é Me alcance un formiga Yo yo traje de primera Vamos chorrascando O balanço da batria Me alcance un formiga Yo yo traje de primera Vamos chorrascando O balanço da batria Voltamos com o coração Violeiro E hoje quem está conosco É Rafael e Daniel Eles que vêm ali De Pinhal de São Bente Cidade vizinha Aqui de Francisco Beltrão Eles que são punhados Que começaram aí Se entrosando E hoje está essa bela dupla Afinadíssima A gente fica feliz Porque o pessoal de fora Tem vindo nos procurar Tem agendado Eu estou aguardando O pessoal do clube da viola O pessoal da orquestra beltonense de viola Nos ligar Olha gente Sabe que aqui as portas estão abertas E até vou dar uma tiradinha Aqui é gratuito Não paga nada para gravar Fica bem à vontade Nos procure pelo whatsapp 46999117014 Fala aqui com o Mazoquim diretamente Manda um whats aí Mazoquim Eu gostaria de gravar Então a gente agenda durante a semana Geralmente na segunda-feira Às 19 horas Ou nas quintas-feiras Às 19 horas também Beleza? Rafael e Daniel Como é que está a agenda de vocês? Ah graças a Deus A gente já tem bastante data A gente tocou em janeiro Dia 17 em Capitão Leandro das Marques A gente tocou também dia 24 De janeiro A gente tocou lá em Ampere No Rei dos Sabores Até quero agradecer lá O Jace Toda a sua equipe lá E daí dia 8 agora A gente vai estar em Capitão Leandro das Marques Na Hacker Choperia E também dia 15 Nós vamos estar com Capitão Também Também numa choperia lá A gente vai estar por lá E graças a Deus A gente está tendo mais um show Mais pra frente aí Logo quem quiser acompanhar a gente Pode pesquisar no Facebook lá Rafael e Daniel Que vai ficar por dentro De todas as novidades Tudo que está se passando Pela dupla ali Quero mandar um abraço especial aí Olha pessoal aí de Ampere Pessoal de Capitão aí Pessoal que a gente conhece lá Da Quadra Index de Capitão Indústria de Imóveis Meus amigos de lá Quanto tempo esse ano Eu vou tomar vergonha na cara E fazer uma visita pra vocês Um abraço aí pro Gilberto Da Garana Móveis De Ampere O pessoal aí da Daxerir O Gustavo Antônio Sérgio Enfim Aí o pessoal da Darmovel Um amor Um abração E o que que vocês vão Nos agraciar agora Vamos de bota boa de novo Certeza Então simbora Manda lá Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ai, dá um livro bem Talvez eu seja o seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Olha que legal Christine Ralph, né? Pessoal, olha pessoal Quem quer acompanhar a TV Beltrão aí E não tem acesso De repente Pelas antenas aí Digital TV a cabo Você pode estar acompanhando Através da TV Beltrão Pelo facebook.com Barra TV Beltrão Ou pesquise por TV Beltrão Digital Ou ainda Instagram TV Beltrão Youtube TV Beltrão Digital www.tvbeltrão.com.br E para quem quer assistir Exclusivamente A TV Beltrão Com o programa Coração Violeiro Olha lá no Google Já fiz essa experiência Eu que sou meio chucro, né? Eu já vou no Google E digito Coração Violeiro TV Beltrão E aí você vai acompanhar Todos os programas Que estão rodando Aí na TV Beltrão Os programas Coração Violeiro Desde as primeiras gravações Até as atuais Aí você que vai curtir Rafael e Daniel Inclusive Vamos ter que encaminhar Esses dois aqui Para tocar aqui em Beltrão Uma cidade cheia de barzinhas É isso aí Quem quiser acompanhar a gente lá Como eu já falei Pode entrar no Facebook E curtir a página Rafael e Daniel E também quem quiser ligar Contratando, né? Pode ligar no telefone 469-9981-4373 E também tem o número Da Rafa, né Rafa? É, que 469-99-03-8182 É isso aí Liga para nós lá Ou entra em contato Pela nossa página No Facebook E vamos fechar uma parceria E vamos trazer Rafael e Daniel Para o meu turno Barzinho, né? É, baladinha Casamentos, né? Festas de aniversário E olha, eles não quebraram O protocolo do coração de oleiro Porque quando o pessoal me procura Tá, mas que estilo? O estilo nosso é sertanejo mesmo Sertanejão Daquele Daquele puro, né? O sertanejo que vem aí O sertanejo raiz Vocês já viram aqui Muita Muita moda De viola, né? E também As clássicas Sertanejas Que é o que eles Fizeram Em especial Para o coração Violeiro, né? Porque a gente Precisa manter As características Do nosso programa Então Daniel Esse é o nosso Estilo de programa É trazer as velhas Para a atualidade Isso aí A gente também Nosso repertório Nas baladas A gente tem Sertanejo universitário Mas a gente nunca deixou Sempre dar Por aquele sertanejão raiz Que não adianta Tá no coração Tá no sangue da gente É o que a gente gosta mesmo Então É esse Antes do intervalo Nós vamos ouvir Mais um pouquinho De Rafael e Daniel Se pudesse voar Igual a pombinha Eu voaria Em busca Do meu bem Eu pediria Aos anjos Eu pediria As nuvens Que me ajudasse A encontrar O meu grande amor Voa Com a pombinha Branca Voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou Triste e chorando Pra nunca mais Me abandonar Sonho Vivermos felizes Inseparáveis De testemunha A lua O céu E o mar Hoje só restam lembranças Porque você me deixou Fico ouvindo distantes Os sinos do amor Voa Voa Com a pombinha Branca Voa Voa Diz ao meu bem Para voltar Diz ao meu bem Diz ao meu bem Diz ao meu bem O que é o meu bem O que é o meu bem É que me faz chorar E você beija a flor Nos meus sonhos Toda a tua merda Hoje quem me dera Seu mar Para te buscar Você é meu sonho 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 Você é meu filho Que é o céu Preciso pra amar Deus Esse amor É a minha vida Eu vendi tempo ao tempo Pra sozinho Cargar Deus Hoje sei que nada sou Que devolva esse amor Ou me faça Ou me faça Ou me faça Fique aí, nós já voltamos Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malote, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes Conheça a sandália anti-stress vital color Beltrão Tapetes Fone 3524-1004 Marmores e granitos marmoraria Granibel Acabamentos em geral Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios Granibel Na rua Marília 765 Próximo a Siretran Em Francisco Beltrão Fone 3523-4965 JL Restaurante A culinária beutronense Em um local que você já conhece Mas com uma pitada diferente De dedicação e sabor Disque Marmita 99911-0391 Ou 3524-3734 No bairro Vila Nova Na rua Paraíba JL Restaurante O que era bom Agora com um gostinho de ainda melhor A Alérico Clínica Odontológica em breve vai estar de cara nova Um novo prédio com 14 vagas de estacionamento Cinco consultórios E um centro cirúrgico amplo e moderno O cuidado com acessibilidade é outro detalhe importante Além de uma recepção confortável Com ambiente próprio para um café enquanto aguarda pelo atendimento O que permanece? A equipe competente Com mestres em implantes dentários e muitas outras especialidades Alérico Clínica Odontológica Uma história que começou há 37 anos de pai para filho Dudu Suspensões Suspensão a ar, rosca e fixa Serviços de mecânica em geral Na rua Maringá, número 805 No bairro Vila Nova Em Francisco Beltrão Fone 99915-7325 Money Pet Shop Acessórios Banho e tosas com pacotes mensais Sistema leve trás Hospedagem para o seu bichinho E todo o cuidado e carinho que o seu amiguinho merece 355-6070 Ou 99908-7565 Venha nos fazer uma visita A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão Abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos Na rua Sergipe Fone 3523-3236 Armarinhos Pérola Faça-nos uma visita Restaurante Galileu Anexo ao Hotel Província A melhor gastronomia internacional de Francisco Beltrão A la carte e buffet Agendamos reserva também para a Grupo Cliente da Brunis Uniformes Estamos de volta às atividades Convido você para vir nos visitar A volta às aulas Estamos aqui com todo o uniforme para atender você A Brunis Uniformes conta com dois endereços Na rua Romeu Loro Verga, no centro E na Tango, na rua Parigô de Souza Duet Restaurante Bifé por quilo com cardápio variado Comida caseira e uma saborosa feijoada aos sábados Com serviços de bifé para festas, casamentos e formatura De volta com o coração de Oleira aqui pela TV Beltrão E é o momento do abraço Um abraço especial aí Para todos que estão aí do outro lado da telinha E aqueles que nos acompanham Através da internet Facebook e Instagram Um abração Daqui um pouco mais Rafael e Daniel Um abraço especial para o Chicato O Chicato está preparando o nosso cenário Sabia? Um cenário Eu passei já um script para vocês Vai ficar muito legal o cenário Olha, Chicato Estamos ansiosos Pelo nosso novo cenário E aí eu vou chamar o... Acho que eles vêm Eu acho que eles vêm Vamos fazer umas quantas Inaugurações do cenário aí Um abraço para o Locatelli Nosso amigo Locatelli A Nilda da Alponte Que esse dia me pegou no pé Ô mano Um abraço para mim Um abração Fátima Enfim A todos os nossos colegas Um abração para o Flávio Zagursky Lá da Masa Compensados Flávio diz que não perde Rui Um programa nosso Tá assim vidradão na TV Todos os domingos Às oito da manhã Ele acordava às nove Agora passou a acordar às sete e meia né Ô Flávio Como é que tá a paixão aí Flávio né A paixão É a esposa do Flávio Que tá aí do lado dele aí Curtindo o programa né Daqui um pouco Vamos mandar uma música para vocês E tem aí um casal Muito querido Lá da Nova Concórdia Que já me avisou Que eu tenho que ir lá Comer uma galinhada Com polenta daqui uns dias Que é o seu Avelino Moraes E a dona Helena Moraes Aos pais do Cleirson né Do Cleirton É isso Cleirton Meu amigo Cleiton Lá da Unioeste Que a gente sempre se encontra No mercado E restaurante Do Alencar né Mercado e lanchonete do Alencar Ali no bairro Primavera Um abração aí para todo o pessoal Do bairro Primavera Aquele bairro gostoso que Onde o Mazoquim reside com a família né Lá na Cidade Norte E não podemos esquecer Um abraço especial A todos os nossos apoiadores Você aí que Investe no programa Coração Violeiro Porque sabe que o programa É bom e tem uma Barbaridade de audiência Muito obrigado Um abraço para o pessoal Da edição Aí o TH O Portuga O Bento E a Daiane E o produtor E diretor Rui Machado E aí Chegou o momento De mais Uma moda né É isso aí O nome da dupla É essa E você vai ter que adivinhar Mato Grosso e Matias Vamos lá Vamos ver se eu sei essa Quando acordei pela manhã Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito Muito tempo não sentia Olhei de pressa ao meu redor E amaldei o seu lugar Em nossa firma tão gracinha Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido nas loucuras desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor que te abris E outra vez os abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas sem sair de nossa cor Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos É muita paixão no coração Violente É muita paixão no coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto